Você observa o seguinte, vamos pegar um garoto de uma escola particular do Recife e chegar junto dele e dizer, olha, o que é que você mais gosta? Qual é o seu ideal? Procurar identificar nesse garoto o que é que ele mais admira. Ele vai dizer que é um relógio, é um celular, é isso, aquilo, outro, tal. Você não vai ter dificuldade para chegar no complexo, nos complexos da vida, do alemão e outras unidades de tráfico muito densa, que você sabe que é controlada pelo tráfico. E o garoto dizer, aquele riflão, aquela máquina, pistola, não é? Aí vem toda aquela cultura em que ele está imerso. Daí que nas diversas oportunidades que eu já tive de falar, de participar do debate na Câmara, no Senado, que eu já estive no Congresso falando sobre isso, na Alep, aqui na Assembleia Legislativa, eu defendo veementemente a educação em tempo integral. Uma geração custa 10 anos, não é? Para você produzir uma geração. Se você pegar ali de criança, a única maneira que tem é tirar desse meio, é educar de forma integral, ocupar a criança, devolver para que ela passe um tempo mínimo com os pais, porque ela precisa da família como esteio, e preparar aí 10 anos fazendo investimento em tempo integral.